Música Gente, esse negócio de cultura é muito interessante, é muito interessante. Eu estava vendo num seriado da Netflix, chinês, é, como é que você sabe que é chinês e não é coreano? Aí eu vou lá nos idiomas e vejo se o idioma original é mandarim, se for, é esse mesmo classista. Se for coreano, a cultura é muito próxima, mas eu quero ver chinês mesmo, daí eu vou ver chinês. E num seriado que eu estava vendo, aconteceu uma coisa muito interessante. Em duas situações você percebe que quem senta no carro, na frente do motorista, quando for esposa, não quando for motorista, mas o marido estiver dirigindo o carro, é a esposa ou a noiva, a comprometida dele. Então se eu estiver convidada por um casal e falar para mim, ah, senta, eu não vou entrar no lugar da frente, quem tem que entrar é a esposa, é a comprometida dele, tem que entrar atrás, eles não vão insistir. Mas eu tenho que tomar cuidado para não fazer isso. Bom, aqui no Brasil acontece a mesma coisa, às vezes me convidam para viajar, fazer uma palestra no lugar, e vem um casal me buscar, que às vezes é o diretor com a esposa e tal, e daí eles oferecem o lugar da frente. Lá na China eu não vou me oferecer, mas aqui eles oferecem o lugar da frente. E eu falo, não, imagina, foi uma questão minha de intuição, de percepção, que eu acho que não preciso ir na frente. Senta a esposa, mas muitas vezes já me insistiram tanto e eu sentei na frente. Na China seria uma garfa terrível. Ou então você nunca entra na frente, você espera que eles te mostrem o lugar, e eles não vão te oferecer, mas então se manca, né? Seja perceptivo, consciente, porque cultura é cultura, isso é genial.